Agora eu vim para Santo Antônio de Posse, mais precisamente para o cemitério municipal. O que eu vim fazer aqui é que a relação da cidade com a Revolução de 32 passa pela famosa história dos três soldados. Não conhece? Eu vou te contar. A Vilma é funcionária do velório e estava contando que sempre tem gente no túmulo fazendo alguma oração, né, Vilma? Sim. Eu trabalho ali há dois anos e sempre que a gente entra aqui, a gente sempre vê pessoas, velas, flores, coisas que as pessoas trazem para algo que receberam dali. Essa história é muito forte na cidade. Desde criança eu ouço meus pais falando desses três soldados. Sou nascida e criada nessa cidade e sempre conheci essa história. Agora tenho um comércio aqui na porta do cemitério e posso acompanhar as visitas. Finados é muito bonito da gente olhar para esse túmulo. Ele fica todo iluminado com a queima das velas e também com a homenagem que a população costuma fazer levando flores. E a gente observa lá naquele túmulo também que há uma resposta das orações feitas a eles. As pessoas deixam chupetas, deixam pertences pessoais. Resultado de milagres, né, de pedidos que fizeram a eles e eles puderam interceder por essas pessoas junto a Deus. Esse é o Maurício, professor e historiador que fez uma pesquisa específica sobre a Revolução de 32. Maurício, a quem eram esses soldados? Então, a gente fez essa pesquisa abordando vários aspectos, né, ouvindo pessoas que vivenciaram isso. E não conseguimos identificar, então, realmente quem eram esses soldados. Não foram identificados. Não foram identificados. Chegou, então, aconteceu uma batalha aqui, na cidade mesmo. Chegou, aconteceu uma batalha na parte rural aqui da nossa cidade. E quando as tropas federais vieram, eles destruíram a ponte do rio Pirabitingui, que era uma ligação do nosso município. Eles tomaram a pensão, a única pensão que nós tínhamos na cidade. Eles invadiram as tropas federais, as fazendas, fizeram saques. E isso ficou muito na memória do povo pocense. Segundo, a gente ouviu as pessoas mais antigas, que ocorreu uma batalha, essa batalha na estrada rural, que fica próximo à cidade de Jaguariuna, em que os paulistas estiveram enfrentando as tropas federais. E aí, nisso, foram encontrados os corpos dos soldados desconhecidos, que no primeiro momento foram ali enterrados. E na década de 1960, eles vieram, trouxeram os corpos para cá. Antes, eles estavam enterrados onde, Maurício? No local da batalha. Onde eles foram enterrados hoje, existe uma capela. Então, eles permaneceram lá, mas aí foi trazido os corpos, os restos mortais deles, aqui para o cemitério local. O seu Carlos tem um envolvimento pessoal com essa história. Ele conta que, quando soube que os soldados estavam enterrados na região, decidiu pedir apoio para levá-los ao cemitério. Eu falei, perfeito. Aí ele falou, não, eu dou o terreno para você. Aí nós fomos lá, desenterramos, aí eu trouxe para cá e eu fiz o túmulo dele. Não esse túmulo aí, o túmulo de baixo. O senhor que fez o túmulo dele? O senhor que fez o túmulo de baixo, não esse. Mas a história dele com a Revolução é até mais antiga. O seu pai lutou na guerra? Na Revolução? Em 1932, 1935, 1940. Meu grande pai. Essa é a vicinal Franco Montoro, que liga Santo Antônio de Posse à Jaguariúna. Foi exatamente nessa região que ocorreu a batalha, Maurício? Sim, a batalha ocorreu nessa região e uma das batalhas aqui em Santo Antônio de Posse, onde os soldados desconhecidos foram enterrados. Daqui, eles permaneceram até a década de 1960, quando então eles foram levados lá para o cemitério municipal. Na época, essa capelinha foi construída em homenagem aos soldados? Isso, era um costume da época e eles fizeram essa capela, que inclusive ela é muito visitada, o pessoal vem fazer suas orações. A gente observa ali várias imagens, né? Isso, é um local assim bem importante aqui para a nossa cidade. Na cidade, existe uma comoção, principalmente das pessoas mazelas. Tem muita gente que vem, então, fazer uma oração no povo, pedir alguma coisa, ou agradecer. Isso, vem agradecer, pedir e tal. Muita gente já falaram para mim. Pô, seu pai, eu recebi um milagre de soldado. Maurício, por que você acha que a história dos soldados encontrados, e até hoje, sem identificação, ficou algo tão forte na cidade? É um túmulo que ele representa um pouquinho dessa memória que ficou dessa Revolução de 32. Ele representa aí essas famílias que não receberam seus entes queridos, né? Então, é uma coisa que mexe muito com o nosso povo aqui de Santo Antônio de Posse. Durante a nossa gravação, nós fomos surpreendidos com a presença da Dona Tereza. A Dona Tereza, ela vem todos os meses para cuidar, para limpar o túmulo. Há quantos anos a senhora faz isso, Dona Tereza? Ah, já tem uns 22 anos. Muito tempo. 22 anos, já tem. E por que a senhora começou a cuidar do túmulo? Em 2000, eu vim fazer uma visita no cemitério. Aí, vim, me interessei, conversei, né? Conheceu a história? Isso, aí eu conheci a história e, como se diz, me apaixonei, né? Vira os três, tô saudado. E daí, dali, eu venho cuidando. E quando a senhora vem limpar, tem gente aqui que vem rezar? Tem, tem. É um ponto de peregrinação? Isso. Principalmente no dia de finado e no dia dele. Ele fica lotado? Lotado. Maurício, o que você sente todo ano quando chega essa época do ano, essa data? Eu tenho orgulho daqueles que lutaram pelo nosso país, dos paulistas que derramaram o seu sangue por uma causa justa. Eles queriam, sim, a democracia, a liberdade, a constituição para o nosso país. Então, eu sinto um orgulho muito grande e as nossas homenagens a todos aqueles que perderam suas vidas nessa batalha.